Música Meu amigo, eu te peço por piedade Não me fales nunca mais nessa mulher Não me tragas outra vez o recado dela Que ela finge no lugar onde estiver Eu sou homem e um homem não precisa Eu despeito quando o amor chega ao fim Eu não quero me atingar falsos carinhos Não preciso humilhar-me tanto assim Entre nós já está tudo acabado Eu não quero nem guardar recordação Compreendo que esse amor foi o meu erro Foi apenas uma simples ilusão Não me importam os amores que ela tenha Ela pode proceder como quiser Eu agora sinto até envergonhado Quando lembro que amei essa mulher Eu não quero nem guardar recordação 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 A CIDADE NO BRASIL